O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que recomenda a rejeição das contas do exercício de 2014 do ex-prefeito Guto Malta do PT, foi discutido na reunião desta quarta-feira da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. O primeiro passo da comissão, fazendo a leitura do parecer enviado pelo presidente, eles vão fazer a notificação do ex-prefeito, encaminhando para ele cópia da portaria, cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas e a notificação para no prazo de 10 dias apresentar sua defesa prévia escrita e apresentar as testemunhas, que é no caso 5 testemunhas, como prevê a portaria número 13. E recebendo a defesa escrita do ex-prefeito, aí dará início a análise pela comissão, se achar necessário a convocação de pessoas para esclarecer. E depois disso, depois dessa análise, a comissão elaborará um parecer, esse parecer será pela aprovação, pela aprovação com ressalvas ou pela rejeição das contas. E esse parecer será encaminhado para o plenário, que decidirá sobre o caso. Toda a tramitação do parecer dentro da Câmara deve ocorrer em prazo máximo de 120 dias. Nós recebemos dia 6 de abril o parecer prévio pela rejeição das contas e no parecer a gente tem 120 dias para estar devolvendo esse processo para o Tribunal de Contas com a tramitação finalizada. O parecer do Tribunal de Contas é opinativo e apenas a Câmara pode julgar as contas de governo e de gestão dos prefeitos. A decisão dos vereadores será encaminhada ao TCE. E as possíveis conclusões são pela aprovação, pela aprovação com ressalvas e a rejeição, que o plenário decidirá sobre isso. A gente devolverá o projeto para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas encaminhará para a Justiça Eleitoral que tomará as medidas necessárias.